Furacão Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser dança Tá, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salinha inteira Sacode o meu corpo, salinha inteira Peraí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, sei lá Seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Quem decisão aprentou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Seu olhar se desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão abrentou no coração Aquele aperto se é sim ou não Sou de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Minha braça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Mais nenhuma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troco aquela lua pelo seu olhar Deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Lá, 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 lá LX Produções Vida a eu Pensando bem, vocês se merecem Pois a sua história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga Ela foi influenciada Na casa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a letícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alê Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só lhe dê pra perguntar Se foi divertido Me traiu Eu não sou de trair A boca pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata Contra com a culpa é minha Contra com a culpa é minha A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a letícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, amei Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só lhe dê pra perguntar Se foi divertido Entra aí Fala a boca pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Corrou pra culpa é minha Corrou pra culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora 0719-9345-0012-630 LX Produções Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando E o nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você e é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você me faz feliz e me faz delirar Você que me fez repetir se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo Pode contar, duvido e da luz Eu acho que o sol tem calor Duvida até da verdade Mas confia em meu amor Mas confia em meu amor Mas confia em meu amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos que o sol tá acabando Queria tá navegando e te contando E te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando E o nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você e é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo seu olhar Você me faz feliz e me faz delirar Você que me fez repetir se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo comigo Pode contar, duvido e da luz Eu acho que o sol tem calor Duvida até da verdade Mas confia em meu amor Mas confia em meu amor Mas confia em meu amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos que o sol tá acabando O sol está acabando Eu tô viajando E não faz sentido que o sol tá acabando Quando vai poder Eu vou viajando E não faz sentido que o sol tá acabando Eu tô viajando Preferiu aquilo que não tinha E o que tinha você quis trocar Só que ela se vira sozinha E hoje tá de volta só pra te provar Que não era amor E no grave ela tá jogando o copô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Que não era amor E no grave ela tá jogando o copô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Preferiu aquilo que não tinha E o que tinha você quis trocar Só que ela se vira sozinha E hoje tá de volta só pra te provar Que não era amor E no grave ela tá jogando o copô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Que não era amor E no grave ela tá jogando o copô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão Que não era amor E no grave ela tá jogando o copô Era só uma paixão No tambor ela bate com a bunda no chão E confesso que você era pra ser somente mais um contratinho que eu fiquei Mas nada Exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Lindo, gostosinho, mas às vezes mais rentinho Era o menino que eu queria Pra estar perto de mim Eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar como esse meu jeito Cheio de defeito, uma renta imperfeita Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Deixa que com o tempo Tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento nova Vem viveu história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento nova Vem viver uma história de amor De amor, de amor E aí é, e aí é O oh, o ó E aí é, e aí é E confesso que você era pra ser somente mais um contatinho que eu fiquei Mas nada, exatamente nada Mas o teu jeito, teu cheiro, teu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Lindo, gostosinho, mas às vezes o marrentinho era o menino que eu queria Pra estar perto de mim eu te contei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito? Uma renta imperfeita Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento nova Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento nova Vem viver uma história de amor De amor, de amor É, 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 é Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, minha culpa é sua Eu pensei que esse sentimento estava controlado Que o nosso amor já tinha acabado Me enganei, passou o primeiro gole pra eu me machucar Achei que era sonho, mas tava acordada Ah, quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você pra mim A saudade não mata, não dói Essa dor que o tempo constrói E o nome dela é sofrência Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira, minha culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Vem voar por aqui Eu pensei que esse sentimento estava controlado Que o nosso amor já tinha acabado Me enganei, passou o primeiro gole pra eu me machucar Achei que era sonho, mas tava acordada Ah, quanto mais eu tento te esquecer É aí que eu quero você pra mim A saudade não mata, não mata, não dói Essa dor que o tempo constrói E o nome dela é sofrência Ah, toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo Não é mentira E a culpa é sua Toda vez que eu bebo eu choro, eu choro mesmo E a culpa é sua E a culpa é sua Eu gosto quando você desce até o chão Em seu corpo eu posso ver a definição Se ver que o trabalho é sua motivação Te pedir que me ajude com uma missão Que me encha inteira de satisfação Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Tô querendo outro rato Perdido, informal, sei que vai passando Eu só observo Aguento, me adapto Me diz que não quero que termine Não preciso que você me ensine A noite toda sou eu que define Tudo que vai rolar Você nem precisa me falar Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Em seu corpo eu posso ver a definição Se ver que eu trabalho é sua motivação Te pedir que me ajude com uma missão Um chão inteiro de satisfação Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca Tô querendo outro rato Perdido, informal Sei que vai passando Eu só observo Aguento Me adapto Me diz que Não quero que termine Não preciso que você me ensine A noite toda sou eu que define Tudo que vai rolar Você nem precisa me falar Eu gosto tanto quando me pede no chão Seu toque é viciante, é muito bom Diz pra mim que eu sou tua garota Faz mais uma vez pra eu ficar louca Eu gosto quando você desce até o chão Seu toque é viciante, é muito bom Vou dizer que ela é minha garota Faço até ela ficar louca LX Produções Novinha Novinha você é uma flor Filho cabronco se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Mato e morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Filho cabronco se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela Mato e morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Mato e morro por ela Uma flor Uma flor Mato e morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você me falou A dona ou nada Chegou com seu jeito sem igual Puxar em um perfume especial Passou um minuto pra tudo mudar Eu me apaixonei, não dava pra evitar Me pegou de jeito Nem mais um segundo Vou contigo ao fim do mundo Você me deixa louca Uh, 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 uh Não tenho o que fazer Eu quero só você Oh, nanana Havana, unana Meu coração está em Havana Oh, nanana Estou te querendo ir, não adianta Na, na, na Parte de mim está em Havana Te quero e não adianta, lavando um nananá Em nome da LX Produções Ligou com o seu jeito sem igual Me saiu um perfume especial Passou um minuto pra tudo mudar Eu me apaixonei, não dava pra evitar Me pegou de jeito Nem mais um segundo Vou contigo ao fim do mundo Você me deixa louca Uh, 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 uh Não tenho o que fazer Eu quero só você Nananá Havana, oh naná Meu coração está em Havana, oh naná Tô te querendo e não adianta Nananá Parti de mim e sai na Havana Te quero, não adianta Havana, na-na-na-na Eu fui na casa do meu sogro, não sabia o que explicar Começou a tremedeira, não sabia o que falar Minha namora tá com medo, no quarto se escondeu E meu sogro perguntando o menino o que aconteceu Eu resolvi falar, o sogro, não deu pra segurar O sogro, olha o que pegou O sogro, sua filha engravidou Olha meu sobrinho, você vai ser vovô O sogro, não deu pra segurar O sogro, olha o que pegou O sogro, sua filha engravidou Olha meu sogrinho, você vai ser vovô Eu fui na casa do meu sogro, não sabia o que explicar Começou a tremedeira, não sabia o que falar Minha namora tá com medo, no quarto se escondeu E meu sogro perguntando o menino o que aconteceu Eu resolvi falar, o sogro, não deu pra segurar O sogro, olha o que pegou O sogro, sua filha engravidou Olha meu sogrinho, você vai ser vovô O sogro, não deu pra segurar O sogro, olha o que pegou O sogro, sua filha engravidou Olha meu sogrinho, você vai ser vovô A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudades, tenho que esquecer Pois você não sabe o que é amor Nem precisa aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Nem prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor, mas jogou tudo fora Nem prometeu o mundo, mas nem deu as costas Ainda te amo, mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudades, tenho que esquecer Pois você não sabe o que é amor Ainda te amo, mas tô indo embora Ainda te amo, mas tô indo embora Então eu olhava em meu destino e hoje é com meu bris Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis, me ajudou a superar Eu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais eu me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado A Deus agradeço hoje como eu queria Tendo você pra me abraçar em uma noite feliz Minha estrutura e meu guia é você e só você A cada dia mais e mais eu posso te perder Muitos problemas superados, outros virão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre Será tão fácil, mas prometo estarei sempre aqui Enfrentar e sei que você faria o mesmo por mim Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo pra te ver feliz Sacode, sacode Então eu olhava em meu destino e hoje é com meu bris Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis, me ajudou a superar Eu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais eu me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado A Deus agradeço hoje como eu queria Tendo você pra me abraçar em uma noite fria FXA42 O komen A contribu 是 Hermosa de Saint O Egyptians O 1954 Ostrings O Megas de Saint O O